E o Elis passou no estúdio essa tarde, papo vai, papo vem, ele falou, Nelson, eu tenho a música perfeita pra Elis, morrendo ver de você, tá aqui, tá aqui a música, é sensacional, é meio samba, meio sol, Elis, a gente precisava de uma harmonia, diz que no seco é muito ruim, vamos deixar, topa o pioninho aí, vai, 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 é que o sambaね tá por causa do Sporta. Odelina, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparada ao branco meu. Para, para. Isso, pará. Contou o barato. Você não então... Will Bastow, touca dois, dois abaixo. Ô Ronaldo, se eu quiser experimentar um um... Você não tem que querer nada, quem sabe o que é melhor pra você sou eu. Ah, cedo ele pensa que é Deus, pô. Eu não, sou primo dele, mas é uma história. Ora, mas que família é essa? É Deus, Frank Sinatra e ele. Quer dizer, eu vou parir que é em Jesus Cristo. Baba, encarecidamente, dois tomzinhos abaixo. Descendo dois tomzinhos. Deixa o pé. Vamos dar uma chance a orar a paz. Com o final de contas é meu marido. Pior que o filho da mãe tem raça. Valeu. O Madalena, o meu peito percebeu Que o mar é uma gota, comparado ao prato a meio. É, 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 é. É, 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 é. Quando o nosso amor desperta, Logo sobra cedias e as piadas. E se esconde lá na serra. É, Madalena, o que é meu não se divide, Nem tão pouco se admite Quem do nosso amor duvide Até a lua se avisca no palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste Madalena, Madalena, Madalena Madalena, Madalena, Madalena Madalena, Madalena, Madalena Madalena, Madalena, Madalena Nem tão pouco se admite Quem do nosso amor duvide Até a lua se avisca no palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste Madalena, Madalena, Madalena 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 Amém.